Vamos nessa bora aqui, Matheus Calano! Eu vou resumir minha saudade Em expectativas e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência em mentiras Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que ver as minhas expectativas Veja você, realidade Chora e bebê, até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o que? Se ainda não, se ainda quero você Sem querer Eita nó! Valeu!